E olhem a textura dessa massa de brigadeiro. Vocês estão vendo a cremosidade desse brigadeiro? Macia. Ele é perfeito. Sedosa. Linda, né? Olhem o brilho. E não vai manteiga. E já que estamos em clima de Copa do Mundo, nada melhor do que um docinho bem brasileiro pra poder torcer pela nossa seleção, né? E é claro que eu vim fazer pra vocês essa maravilha de brigadeiro na versão verde e amarelo. Então vem comigo que eu vou te ensinar como é que se faz. E pra começar a fazer o nosso brigadeiro da Copa do Mundo, nós vamos começar fazendo um brigadeiro base. Eu vou ensinar vocês a fazer um brigadeiro branco, no caso aqui vai ser o nosso brigadeiro de leitinho, porque é o melhor, né? Então em uma panela com o fogo ainda desligado, nós vamos adicionar uma caixinha de leite condensado, três colheres de leite em pó. Vamos mexer bem até incorporar tudo. Incorporou bem, ó, ficou tudo único, um creme único, né? Nada separado do pó, do leite condensado. Agora sim nós vamos adicionar uma colher de creme de leite. Sim, gente, creme de leite e não manteiga, nem margarina. Aqui tá o segredo do seu brigadeiro para ele ficar bem macio, bem cremoso e não açucarar. E agora nós podemos ligar o fogo e mexer bem até chegar no ponto de brigadeiro de enrolar. Para quem não sabe, eu tenho um curso de brigadeiros, gente, docinhos de festa. E eu ensino mais de 11 receitas e dou todas as dicas, ensino todos os segredos que você precisa saber para poder fazer um brigadeiro maravilhoso e ganhar uma renda maravilhosa. Então para quem tem interesse, ó, eu deixo aqui na descrição o link do meu curso. Corre lá. Prontinho, meu brigadeiro já chegou no ponto de enrolar. Agora eu vou dividir ele em dois potinhos. Como eu vou fazer duas cores, verde e amarelo, vou dividir em dois potinhos. Se você fosse fazer uma cor só, poderia misturar já tudo na mesma vasilha. Posso fazer mais cores, dividir em mais potinhos. Então eu vou colocar metade em um potinho e outra metade no outro potinho. Os corantes que eu vou utilizar são esses dois aqui. São corantes em gel. Tô usando o amarelo gema e o verde folha. Vou colocar algumas gotinhas e vou misturar. Porque como eu tô fazendo a receita pela metade, né? Então é bom a gente ir vendo, ó, a cor que vai ficando. E nós vamos adicionando mais se tiver necessidade. Eu acho que dá pra colocar um pouquinho mais. Então eu vou colocar mais algumas gotinhas. Aqui você vai colocando a quantidade que você acha necessária pra que chegue o tom que você quer. Eu quero esse tom aqui, ó. Ficou já um verde ótimo. Não vou colocar mais. Agora é só cobrir o meu brigadeiro e levar pra refrigerar. O amarelo é a mesma coisa. Coloco um pouquinho. Parece laranja, mas não é, tá, gente? É amarelo mesmo. O amarelo gema, ele é mais intenso, né? Então, por isso. Não precisa colocar mais corante. Já ficou na cor que eu quero. O amarelo bem intenso. Olha só que lindo. Chegou nas cores que você queria? Aqui chegou. Agora é só cobrir ele com um saquinho e levar pra refrigerar. Nossos brigadeiros já estão prontos, mas para fazer a decoração dele eu vou ensinar uma decoração toda especial pra vocês. Separei essa forminha aqui, ó, em formato de coração. Ela é da BWB Embalagens. É a número 242. E eu vou derreter um pouquinho de chocolate branco e vou tingir ele de azul. Beleza? Então, eu vou colocar ele de um em um minutos no microondas até derreter. Chocolate já derretidinho, ó. Agora nós vamos adicionar o corante. O corante que eu tô utilizando é o corante pra chocolate mesmo. Então, vocês têm que ficar atentos. Não é qualquer outro corante. Tem que ser esse de chocolate. Vamos colocar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho. Vou ver como que fica. Qualquer coisa eu adiciono mais. Quantidade de chocolate? Não sei. É a quantidade que você achar que vai usar aí o corante também. Então, aqui é toda a parte é o olhômetro, gente. Vocês vão colocando de pouquinho. Como são poucos brigadeiros, eu não vou fazer um monte de coraçãozinho, né? Vou colocar mais um pouquinho de corante. Eu quero que fique um azul mais escuro. E eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu quero que fique desse jeito aqui, ó. Tá vendo a parte mais escura? Se eu continuar mexendo aqui, não vai ficar tão escurão. Então, eu vou colocar só mais um pouquinho, porque eu quero ele bem azul mesmo. Mas, como eu disse, é a gosto do cliente. Você que vai decidir o quanto você coloca ou não, tá bom? Por isso que eu não vou passar a quantidade. Cheguei na cor que eu queria. Vocês viram que eu fui colocando aos poucos. Então, é isso aí. Agora é só colocar na forminha. Vou despejar aqui na minha forminha. Preencho bem os coraçãozinhos. E depois eu vou raspar o excesso. Dou uma leve batidinha. Porque assim o chocolate termina de assentar. E agora, com a própria espátula, você vem tirando o excesso que sobrou. Tira todo o excesso, porque depois você pode fazer mais coraçãozinhos com esse chocolate. E agora eu vou levar ele para refrigerar. E enquanto isso, nós vamos enrolar os nossos brigadeiros. E agora, para decorar os nossos brigadeiros, eu escolhi o leite ninho e o coco ralado para poder fazer a decoração dele por fora. Mas eu não vou passar apenas no leite ninho branco, né? Nem no coco ralado branco. Eu vou tingir os dois. E para tingir os dois, eu vou utilizar o pó para decoração da Fábio. Na cor amarela e na cor verde. E aqui também. Eu vou colocar um pouquinho. Vou misturar e vou vendo se chegou na cor que eu quero. Eu estou utilizando a cor verde menta. E ele tem um leve brilho, esse pozinho. Prontinho. O meu coco ralado já está tingido. Ele fica assim. Essa parte aqui flocada, realmente ela não fica muito verde. Mas não tem problema, ó. Porque ele já está na cor que eu quero. E para o leite ninho eu vou utilizar o amarelo. A mesma coisa. Coloca um pouquinho. Mexe. Vai colocando aos poucos. Já colori o meu leite ninho e o meu coco ralado de verde e amarelo. E agora nós vamos enrolar os nossos brigadeiros. E olhem a textura dessa massa de brigadeiro. Cremosa, macia, sedosa. Linda, né? Olhem o brilho. Perfeito. Esse é um brigadeiro perfeito. Quer aprender a fazer mais brigadeiros como esse? Vários sabores e ficar expert em fazer brigadeiro? Clica no link aqui, ó. Que está na descrição. Vai direto para o meu site. Vou pesar os meus brigadeiros porque eu gosto deles padronizados de 20 gramas. Então eu dou uma leve umedecida na minha mão com a água. Pego uma quantia. Peso. Nossa, quase deu 20, hein? 19 gramas. Enrolo. Olhem a textura, gente. Vocês estão vendo a cremosidade desse brigadeiro? Ele é perfeito. Maravilhoso. E já vou dar uma dica. Nesse caso aqui, ó. Eu recomendo você usar luva porque vai manchar a sua mão por conta do corante. Então eu recomendo. Mesmo que não vá fazer para vender, tá bom? Minha vai manchar um pouquinho. Eu estou sem luva. Então vai manchar um pouquinho. E para o nosso brigadeiro verde, a mesma coisa. Eu vou pesar ele porque eu quero que ele pese 20 gramas. Ó, cravado. Pesar até de novo. 20 gramas. Umedeci minha mão com água. Boleio ele. Já vou dizer uma coisa. Se for fazer os brigadeiros para vender, utilizem luva. Não usem esmalte. E porque a luva vai evitar que você manche um pouco a sua mão. Ó, o corante acaba manchando um pouquinho a mão. Olhem o brilho desse brigadeiro. E não vai manteiga. Viu como que não precisa? O creme de leite que dá cremosidade no seu brigadeiro. E agora é só colocar no nosso coco colorido. Boleia ele novamente. No coco, eu não gosto de bolear igual eu fiz com o de leitininho. Porque tira todo o excesso do coco e eu gosto que fica assim, ó. Tipo, como se ficasse grosseirinho. Caso você queira bolear, ó. Boleia também, fica mais juntinho. Mas eu prefiro não bolear. Prontinho, os nossos chocolates já estão prontos. Os nossos brigadeiros prontos. E agora nós vamos finalizar colando os nossos chocolates em cima de alguns brigadeiros. Olha que gracinha que ficou esse coração azulzinho. Lindo, né? Eu derreti um pouco o meu chocolate, mas ele não está quente, tá? Ele já está frio, só não está duro. Vou dar um pinguinho aqui. E colo em cima do meu brigadeiro. Gente do céu! Olha que coisa mais linda que ficou esses brigadeiros. A família inteira vai adorar vir assistir os jogos na sua casa para comer esse docinho aqui, ó. Maravilhoso. Olha só que lindo que ficou. A cor, a textura. Vocês viram como eu explico bem direitinho? E agora chegou a melhor hora, né? Então é hora de eu provar essa maravilha aqui. Brigadeiro. É tudo de bom, né? Não importa o sabor. E esse ficou sensacional. Eu espero que você faça esse docinho. E se fizer, me marca lá no Instagram. Compartilha comigo como que você fez. Se gostaram. E é isso aí. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.